Feijão, feijão com arroz, no distinto, feijoada, pai é um de dois. Eric, como o consumo de feijão pode beneficiar pessoas que são vegetarianas? Há algum projeto que tenha incentivo à troca da proteína animal por vegetal? Olha, Eric, eu acredito que os contatos que nós temos mantido com o presidente da Associação Vegetariana Brasileira, o Ricardo Laurino, inclusive buscando popularizar mais, facilitar, por exemplo, o acesso a um prato feito, típico nacional, um prato feito vegetariano, de preço acessível. Isso já seria algo que incentivaria essa substituição. Nós sabemos que, ainda que os vegetarianos relutem um pouco a admitir de que o vegetarianismo fica caro, o veganismo fica caro, nós entendemos que há grandes possibilidades de ele ser mais acessível para a população. Então, aguarde aí, Eric, que em breve você vai ver a evolução de um programa, que é o Viva Feijão, a divulgação, dentro do Viva Feijão, o Prato do Dia, que seria o Prato do Dia do Brasileiro, tipo o Prato Feito mesmo. E estamos também trabalhando agora com a Prefeitura Municipal de Curitiba, e estamos fazendo um piloto aqui junto com o Sebrae e com a Brasel para trabalhar essa ideia do Viva Feijão. Dentro do Viva Feijão, também aí os nossos amigos vegetarianos. Nájula pergunta, quais estratégias podem ser construídas para manter o alto consumo de feijão ao longo das gerações? Eu acredito que conhecimento a respeito do que é o feijão em termos nutricionais está cada vez mais acessível às pessoas. Eu convido vocês até a dar uma olhadinha no Google Trends e dar uma olhada o quanto aumentou as consultas, aumentaram as consultas a palavra, a frase, né, como fazer feijão e feijão desde que iniciou a pandemia. As pessoas voltam a ter interesse, e não é só porque estavam trancadas em casa, mas acontece que é muito saudável. Porém, acho que o Ibrafe e o Viva Feijão podem focar muito em cima do glamour de consumir um feijão feito, por exemplo, por um chefe. Alguém que tem uma formação na área gastronômica que seja reconhecida, bons restaurantes, formadores de opinião, e os feijões aí sim podem somar ao fato de que são saudáveis, ao fato de que existe esse glamour, o comfort food, aquela comida que nos lembra casa, que nos lembra conchego, que, enfim, e que não é só o feijão feito ali com caldo, como a gente conhece. Existem inúmeras receitas de feijão, a aplicação de farinha de feijão, vocês vão ver, a gente vai publicar para vocês aí, a primeira fase do Viva Feijão já tem feijões da Caldo Bom, vários feijões da Caldo Bom estão na mão dos chefes, 20 chefes aqui no Paraná, que pediram esses feijões para desenvolver receitas novas. Farinha de feijão da Sisbra, é uma farinha de feijão que não é só feijão moído, tem um processo que é necessário que seja feito. Macarrão da Urbano, aquele macarrão da Urbano com farinha de feijão e arroz, é algo muito interessante, e a gente vai ver as receitas que eles vão trazer. Então, a ideia é que por aí a gente consiga. Vamos ver aqui o Rodrigo, é possível fazer contrato de plantio para feijão? Se sim, quais são as variedades? Aí, Rodrigo, sim, é possível fazer. Ontem nós tivemos com uma cooperativa, trabalhando em cima de fazer os contratos de feijão rajado, já para o plantio da safrinha do ano que vem, feijão rajado, fechando aqui os contratos aqui no Paraná. E eu diria para você que feijão rajado, feijão calpi, feijão vermelho e feijões mung, é possível ter contrato. Acredito que mais hoje, mais amanhã, no horizonte aí de alguns meses, ou talvez mais um ano ou dois, nós vamos ter necessidade e oportunidade de negócios também em contratos de feijão preto. Isso aí leva um pouquinho mais de tempo, mas vai ter. O Cristiano, deixa eu ver aqui, Cristiano. Quais tipos de feijões são mais procurados para efetuar contratos? Comentei então aí, Cristiano. Eu sei que aí na região de vocês, Cristiano Dias, interior de Minas Gerais, plantam feijão vermelho. Feijão vermelho, sim, tem possibilidade, é bem passível de serem feitos. Quais os valores médios pagos nesses contratos? Onde são registrados? Eles podem ser registrados na BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, para ter uma arbitragem, isso não custa mais caro, é uma prerrogativa da trading, do exportador e do produtor. Em termos de preço, feijão rajado, a gente viu alguma coisa de contrato entre 250 e 270 reais, dependendo da área, dependendo da tradição, da distância do porto, alguma coisa nesse nível aí. A Fernanda, Marcelo, de que forma essa raciabilidade vai chegar para o consumidor? E quais serão os benefícios, tanto para o consumidor quanto para a cadeia? Olha, benefícios é alguém que chancela, realmente diz que aquilo que está sendo feito está realmente bem feito, e uma terceira instituição carimbando em cima daquilo que os empacotadores estão fazendo, que os produtores estão fazendo, de ter um produto de excelente qualidade. Eu não vejo como ter só uma plataforma fazendo isso, mas é necessário também que tenha essa chancela. E a raciabilidade vai chegar no consumidor dentro do semente legal, é o start do negócio. O semente legal é a semente que dá origem ao feijão rastreado. Você precisa ter uma semente, você precisa estar dentro da legislação atual. Você tem a prerrogativa de como produtor do anexo 13, se não me engano, de você utilizar, quando você comprou a semente, um tombo, você pode utilizar, pode, enfim, mas dentro da legislação. Não sacaria branca, essa realmente não vai dar rastreadilidade nunca. O que mais aqui? Alisson, Marcelo, o que podemos fazer hoje? Alisson, lá de Brasília, o que vamos fazer hoje para nos anteciparmos aos problemas que enfrentamos nas safras do ano que vem? A antecipação, Alisson, ela ocorre na medida em que a gente leva ao conhecimento do produtor o que é o mercado. lembre-se que durante a exposição que eu fiz aqui, e a gente pode conversar depois com vocês sobre isso, você tem precificado já o preço da soja e o milho, você já sabe quanto vale lá na frente. O feijão ainda vai valer lá. Ele pode hoje estar em relação à soja e o milho defasado, mas ele vai em algum momento buscar a paridade de 2,4 por saco de soja, por exemplo, em algum momento aí assim, muito provavelmente do ano que vem. Então, com a alta do preço dos fertilizantes e a parte de crop protection, das plantas, você tem aí necessidade pura e simples de que os preços sejam corrigidos. E lá na frente os preços vão estar corrigidos. Se tivesse hoje um preço futuro de feijão, ele já estaria apontando essa valorização. Lembrando que feijão tem estado num bom preço em relação ao ano passado, nós temos aí feijão na faixa de 50 dólares, 51, 52 dólares esse ano, quando normalmente nesse período de julho, agosto, setembro, nós temos um preço mais baixo em dólar. Pessoal, eu acho que eu vou responder essas outras perguntas. Ah, tem uma aqui, ó. Como podemos melhorar a logística da exportação de feijões? Realmente, doutor Menezes perguntando aqui, essa logística, ela é um grande desafio, ficou maior ainda com a Covid, com todo esse preço alto dos fretes, os fretes explodiram lá fora, e com eles não tem outra forma, vai e sobe junto o preço do feijão lá fora também. Se você tem um transporte mais caro, vai ter que agregar, porque as pessoas precisam consumir. Agora, melhorar isso, eu vejo grande passo sendo dado com a utilização dentro do Brasil das ferrovias, isso vai ser, isso precisa chegar aí aonde já está programado, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, ela precisa ser ligada a essa rede de transporte para que possa ter aí um sucesso e diminuir esse impacto que tem hoje. Deixa eu ver mais uma aqui, a Carolina. Carolina, a área de plant-based também é promissora? Que tipo de feijão pode interessar as indústrias de carne e vegetal? Carolina, fique tranquila, porque a carne e vegetal vai utilizar sempre os feijões que tiverem um custo de produção mais baixo, ou seja, na medida em que, por exemplo, vem aí o Navy Beans, o Navy Beans tem uma facilidade para produzir 4, 4.500 quilos, ele vai ser um feijão de custo de produção mais baixo, mercado internacional, e ele vai ser utilizado também para o plant-based quando houver um excesso de oferta de proteína vegetal pelo mundo. Em algum momento vai se produzir mais ervilha de novo. Mas o feijão carioca, por exemplo, que escurece, é passível de ser utilizado, talvez até algo dos feijões partidos também possa ser utilizado. Então, acredito muito que isso vai interessar essas indústrias de carne e vegetal. E hoje, outubro de 2021, nós temos duas empresas trabalhando aí as tiras vegetais, uma só que está trabalhando, então, é 50%, está usando feijão, mas eu acredito que o número vai aumentar vertiginosamente de empresas produzindo essas tiras vegetais, carnes vegetais, e com o feijão, puro feijão abrir a porta, onde você vai? Se disser que é feito de feijão, as pessoas aceitam rapidamente, me dizia o CEO da Blumos, o Fernando Santana. Então, ele estava comentando que o feijão abre portas nesse momento quando é para justificar ou apresentar essa carne vegetal. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui. a Ivonete, querida Ivonete, sempre trabalhando aí pela classificação, formou acho que milhares, né, Ivonete, de pessoas aí na classificação, e aqui a pergunta dela tem a ver com isso. Como está o processo de autocontrole da classificação pelo embalador através do credenciamento junto ao mapa? Tem sido realizadas diversas reuniões, inclusive, porque é um desejo de que isso aconteça, né, de que esse autocontrole venha a acontecer dentro de protocolos de segurança, muito mais agora com a necessidade de rastreabilidade e com a possível responsabilidade maior dos empacotadores. Eu acredito que o autocontrole, ele é uma necessidade e que nós devemos ter notícias aí na questão de meses. Em poucos meses, eu acredito que a gente vai ter uma evolução bastante grande nessa questão do autocontrole da cadeia produtiva. Lembrando, autocontrole não quer dizer que vai se frouxar as exigências. Não, pelo contrário. O autocontrole vai implicar numa responsabilidade maior, consequentemente, até em investimentos para que isso aconteça. e a gente precisa muito, Ivonete, de que o seu trabalho atinja cada vez mais pessoas, nós precisamos de mais pessoas aí com conhecimento de classificação para poder atender essa necessidade que cada indústria vai ter, cada empresa vai ter de fazer a classificação também. É claro que vai ser todos eles credenciados junto ao mapa e dentro de uma legislação que, como eu disse, ela não vai implicar em risco para o consumidor. Pessoal, agradeço muito, muito, muito a presença de vocês aqui. Espero que mais pessoas possam tirar proveito desse vídeo, portanto, ele vai ser disponibilizado no YouTube. Acessem o nosso canal do YouTube, a gente vai procurar cada vez mais disponibilizar informações por lá, uma vez que vídeo é uma demanda de vocês e a gente vai procurar colocar isso de uma forma mais constante e para isso você se inscreva, por favor, lá, ajuda a curtir, divulgue o link lá, nós vamos trazer cada vez mais informações. O sorteio, deixa eu só ver qual é o detalhe do sorteio aqui. Ah, sim, sim. Como a gente não fez aqui uma inscrição de cada um que entrou, os primeiros cinco que enviarem para a Brenda, 419-9137-1831, os primeiros cinco que enviarem para lá os seus dados, nome, CPF e endereço pelo WhatsApp dela, vão receber essa oportunidade de estar filiado ao IBRAF nesse período. Então, vamos lá, 419-9137-1831. A gente agradece muito, então, a presença de vocês, de antemão, parabenizo já quem conseguia entrar com a Brenda e eu acho que os primeiros cinco é rapidinho ali para receberem essa possibilidade de acessar essas informações. E venha, vamos montar a partir do Clube Premier essa grande comunidade. Eu conversei muito com vocês aqui hoje sobre informações e ações que dentro da comunidade, dentro do Clube Premier vocês vão encontrar como fazer. Essas informações vão chegar de uma forma mais fácil para vocês. Pena que a gente não está junto dentro de um auditório, por isso vai aí um Viva Feijão Virtual. Todo mundo aí levanta o braço direito, Viva o Feijão do Brasil, vamos em frente, o Brasil precisa disso, os consumidores precisam, o mundo precisa, alimento é paz. Um abraço, uma boa noite e em breve a gente volta com mais informações. feijão, feijão com arroz, com o chico, peijoada, paião de dois, arroz, 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 Obrigado.